Eu cansao mal� do 40 do miro Se tem um mal aqui não será O ganhar quem morre, acreditai Vem no dançamento barco do rar O ganhar quem morrer Eu cansao mal jumbo Se tem um mal aqui não ser E o ganhar quem morre O som buraco do morro Se tem um maluca Banda sozurado O porter o mal aí O ganhar quem morrer Owardu da Gottsee Canta-de-dou-me e da lua-de-lá-de-lá Canto na lua-de-lá-de-lá-de-lá Desejo bem-teu chateu O bem da voz do sol E o palco sobre as espenas Que vem e da luz do sol E a luz do sol E a luz do céu Resejo bem-teu Da chuva que morreu no pé Peço em meu amor Perna-de-lá-de-lá-de-lá-de-lá-de-lá-de-lá-de-lá-de-lá Tchau, tchau.